Vamos emagrecer gente, vamos emagrecer, estou falando baixo que eu estou aqui no parque e eu resolvi gravar esse vídeo aqui nesse parque porque muita gente está me mandando mensagem falando que tem vergonha de começa a dieta e depois fracassa e tem vergonha de recomeçar não tem mais força para recomeçar foi aqui nesse local, nesse parque que eu resolvi recomeçar não pensem que eu decidi emagrecer de uma hora para outra e consegui, não foram 10, 20, 30 vezes ninguém mais acreditava em mim eu ficava com vergonha inclusive de falar que eu estava fazendo dieta que ninguém mais acreditava foi aqui que eu comecei a caminhar e percebi que eu não conseguia mais andar toda vez que eu volto aqui eu me emociono porque hoje eu consigo correr 40 minutos, enfim, se eu quisesse correr mais eu correria também eu quero dizer para vocês, não tenham vergonha de recomeçar porque a gente não pode desistir de ser feliz e eu sempre falo que se eu conseguir, vocês também conseguem não desistam de vocês jamais quem quiser falar, ai mais uma vez começou a dieta deixa a pessoa falar, o problema é dela para você, o mais importante é que você ainda acredite em você quem sabe essa pessoa que fica falando para você de repente nem ela mais acredita nela então, se você acredita em você, não tenha vergonha de recomeçar porque eu recomecei 10, 20, 30 vezes até conseguir o sucesso de emagrecer 80 quilos que eu consegui eliminar então eu trouxe vocês hoje no parque com essa vista maravilhosa onde eu recomecei pela trigésima, quadragésima vez e consegui hoje é dia de recomeçar, amanhã é dia de recomeçar depois de amanhã é dia de recomeçar mas nunca vai ser o dia de desistir nunca, nunca se você recomeça, não quer dizer que você fracassou não, quer dizer que não deu certo daquela vez que você não estava pronto, que não era o momento mas o que vocês tem que ter na cabeça de vocês é nunca desistir porque a vida ela é uma só e se vocês não fizerem por vocês, ninguém vai fazer então esse recado é pra todo mundo que me manda mensagem quase todo dia que não tem mais força, que não consegue é muito louco assim, tipo com 33 anos que eu tenho agora não tem prazer maior na minha vida do que colocar um fone de ouvido, ó em um superfato de correr não preciso de mais ninguém pra ser feliz não preciso de mais nada pra ser feliz a felicidade tá dentro de você descubra, recomece e descubra por você por mais ninguém faça por você é isso recomece hoje, amanhã, depois de amanhã mas recomece e nunca desista vai emagrecer, gente